A Amazônia está acontecendo uma das piores secas. Esse cenário atual, trágico e surpreendente, talvez seja um pequeno indicador de que maneira a Amazônia é suscetível às mudanças globais. No caso do desmatamento, manter as taxas atuais e no caso das emissões de CO2, continuar em uma rotina. Danças do padrão de circulação da umidade da Amazônia afeta o sul do Brasil. E a maior parte dos eventos de seca que nós temos nos últimos anos registrados no sul do Brasil está associada a uma falta de entrada de umidade vinda da Amazônia. Já que a estiagem do verão passado foi responsável pela quebra de 80% nas sapras de soja, milho e feijão na zona sul do estado. O rio Gravataí está dando sinal de alerta. Aqui neste trecho, na divisa entre os municípios de Viamão e Gravataí, o curso d'água deveria chegar até este ponto onde estamos. A chuva dos últimos dias ainda não foi suficiente para normalizar o abastecimento de água aqui em Erechim. Mas agora está crítico, agora está preta a coisa. O Brasil inteiro precisa de alimentos, e alimentos bons e alimentos baratos. E o quadro de mudanças climáticas nos traz alimentos ruins e caros. E quanto mais pobre for um país, e quanto mais pobre for uma população dentro de um país, maior a vulnerabilidade. Sim, o Brasil é muito vulnerável. O Brasil inteiro já está tentando ver o abastecimento de água.